Entrevista da Semana O tema da entrevista da semana é sobre incidente de resolução de demandas repetitivas com o desembargador Ronei Daniele. A jornalista Gabriela Raup conversou com o magistrado sobre o assunto. Acompanhe. Desembargador, esse foi o primeiro incidente de resolução de demandas repetitivas no âmbito do judiciário catarinense. Qual a motivação que ele foi instaurado? Na verdade, esse instrumento processual é um instrumento novo criado pelo novo quadro processo civil que começou a vigorar em março deste ano e que tem dentro das funcionalidades da nova lei processual civil o objetivo, de certo modo, de uniformizar a interpretação da lei no que diz respeito à aplicação em casos idênticos. Então, toda a nova sistemática do quadro processo civil, ela tem por âmbito, por objetivo, de certo modo, proporcionar segurança jurídica ao cidadão. Isso quer dizer que se pretende que casos idênticos, que possuem o mesmo regramento legal, sejam tratados e decididos pelo poder judiciário de maneira uniforme. Nesse contexto, esse primeiro incidente que você mencionou, há uma série de demandas de natureza idêntica ou semelhante, entrando em todo o poder judiciário catarinense, que discutem essa questão da obrigação do Estado de fornecer medicamentos aos cidadãos. Há várias hipóteses em que essas questões podem ser discutidas no âmbito do poder judiciário, mas em algumas delas pareceu relevante discutir a questão da hipossuficiência daquele que vem bater as portas do poder judiciário e pede que o poder judiciário obrigue o Estado a fornecer algum medicamento. Então, nesse contexto, foi instaurado esse primeiro incidente no âmbito das Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que pretende discutir essa questão. E qual o procedimento após a instauração do incidente? Na verdade, o procedimento é assim. Primeiro, se admite a instauração do incidente. Então, se detectou uma grande quantidade de processos com idêntica discussão jurídica em debate, se propôs esse incidente de informização ao grupo de Câmaras, que por força de ato regimental é o competente em Santa Catarina para deliberar a respeito disso, e o grupo de Câmaras autorizou por unanimidade o processamento do incidente. Então, autorizado o processamento do incidente, que é o que foi feito agora recentemente, há todo um procedimento específico com oitiva das partes, do Ministério Público, da sociedade civil organizada, com a possibilidade, inclusive, de realização de uma audiência pública para se ouvir todos os interessados e debater o assunto. E, posteriormente, no prazo de até um ano, é que vai se julgar esse incidente e se deliberar a respeito dessa questão que foi colocada em discussão. O senhor acredita que o incidente deve proporcionar ao cidadão uma jurisdição mais democrática? A questão que mais gera um sentimento de injustiça à população, de modo geral, é as pessoas se depararem com dois casos idênticos no que diz respeito à questão jurídica que vai importar na solução do litígio, serem tratadas de maneira distinta. Então, o novo quadro do processo civil tem todo um regramento próprio, pedindo respeito ao precedente, pedindo mais segurança jurídica nessas decisões, e esse incidente vem exatamente nesta linha. Se objetiva, não só aqui em Santa Catarina especialmente, mas essa questão é discutida em âmbito nacional porque essas ações tramitam em todo o Estado, em todo o Brasil, perdão. Então, o objetivo é que se conceda um tratamento uniforme, seja aqui, seja em outros estados da federação, mas começando por aqui. Embora seja um processo de natureza individual, nesse, inclusive, que nós instauramos o incidente, onde um determinado cidadão propôs a demanda contra o Estado, nós estamos proporcionando um amplo debate a respeito dessa questão, e a solução jurídica que for dada ao caso, ou seja, o julgamento a ser proferido pelo grupo de Câmara, ele obrigatoriamente deverá ser seguido em todo o Estado de Santa Catarina por todos os juízes que foram se manifestar a respeito dessa questão. Tanto que há uma determinação expressa contida em lei e foi seguida nesse caso. Após a instauração do incidente, se determina a suspensão de todos os processos que tratam dessa matéria para que eles aguardem o julgamento desse incidente e que apliquem nele a mesma solução jurídica que será dada no julgamento desse incidente. Após o incidente ser julgado, então, ele terá efeito sobre outros processos? A lei processual civil determina isso, que após o julgamento, a solução que for dada a esse caso deve ser seguida, obrigatoriamente, em todos os demais casos que tratam dessa matéria. Sujeito, inclusive, a uma reclamação ao tribunal, caso assim não se proceda num caso idêntico. Qual é a próxima medida dentro desse prazo de um ano que o senhor mencionou anteriormente para esse incidente? Nós instauramos o incidente agora, o Grupo de Câmaras autorizou. A primeira medida que nós determinamos foi a oitiva das partes, o Ministério Público e toda a sociedade civil, a OAB, uma série de instituições ligadas à área médica, a própria Federação dos Municípios, a Secretaria da Saúde, para que se possa coletar mais informações técnicas a respeito do assunto. E, na sequência, é possível se instaurar uma audiência pública para debater esse assunto e para tirar conclusões prévias que podem servir de instrumento legal para o debate final, para o julgamento final da ação. Se nós formos realizar audiência pública, acredito que, para o mês de setembro, provavelmente será designada uma data oportuna para isso. Sendo instituído pelo novo Código de Processo Civil, nós podemos esperar outros incidentes de resolução de demandas repetitivas em breve? Me parece que há a linha a ser seguida. Nós estamos com uma nova lei processual civil e tudo demanda alguma adaptação. Mas esse instrumento é muito importante porque pode ser um dos grandes mecanismos para resolver litígios que se repetem e batem as portas do Poder Judiciário cotidianamente e com apenas um processo nós conseguimos dar uma solução a um infinito número de processo. Se eu não me engano, eu não me lembro de cabeça agora, mas eu apurei e citei no incidente, nós devemos ter um estado em torno de 20 mil ações tramitando, tratando dessa questão da saúde e dessa questão envolvendo a condenação do estado na autória dos medicamentos. Então, com o julgamento de um processo, como isso depois se opera, no efeito cascata nessa questão jurídica, nós temos condição de dar uma solução mais rápida e séria para uma série de outros procedimentos. Acredito que há um grande número de outras demandas, de outras questões que podem no futuro ser abrangidas pelo incidente. Parece que até na questão daqui a pouco de discussão a respeito de vantagens para servidores que são muito discutidas no âmbito do Grupo de Câmara de Direito Público, várias outras questões abrangidas. A questão envolvendo a questão própria da creche, se há um direito subjetivo a todo cidadão brasileiro de colocar que o estado garanta acesso a creche. Há vários temas que me parecem que não têm relevância. E o que é mais importante, esse incidente não é um instrumento que está colocado à disposição apenas do desembargador em segundo grau, do julgador em segundo grau. Ele é um instrumento que o próprio magistrado de primeiro grau, o Ministério Público ou as partes podem suscitar. Então, geralmente, é o primeiro grau onde se percebe logo de início e desde logo que há, em determinadas questões, virão ou já há um número crescendo de demandas a respeito de uma questão de uma matéria. O magistrado, verificando isso, ele pode desde logo suscitar um incidente, isso vem ao tribunal, e o mesmo procedimento que foi adotado nesse caso será adotado nesses outros que porventura poderão vir. Se o senhor pudesse citar alguns pontos positivos, além das questões que já foram faladas, de incidente de resolução de demandas repetitivas, quais seriam? Me parece que o grande ponto positivo é isso que eu lhe falei a respeito de segurança jurídica, que as decisões resultantes desse tipo de incidente vão proporcionar à população. Então, vai se trazer mais celeridade, porque vai se debater com profundidade de um tema em um determinado momento, num colegiado ampliado, porque essas questões geralmente eram decididas nas câmaras de maneira esparça, agora será todo o grupo reunido, vai se debater com profundidade, vai se extrair daí uma solução jurídica, e a partir daí se solidifica o entendimento e se segue por aquela linha. Há também uma questão interessante, é que a lei processual civil estabelece que há uma inversão nesse caso de respeito às cortes superiores, porque esse recurso, ele obrigatoriamente subirá as cortes superiores para análise da matéria e poderá ser aplicada em todo o país. Então, é uma medida uniformizadora e vem na linha do novo Código de Processo Civil, que quer julgamento dos céleros, mas quer discussões mais aprofundadas a respeito dos temas e que a solução daí extraída, ela seja uniforme para todo mundo. Qual é o grande desafio que o judiciário catarinense deve enfrentar diante desse novo instrumento? Acho que o grande desafio é fazer com que a lei realmente venha refletir o que de bom ela se propõe a proporcionar e efetivamente trazer uma melhor na prestação jurisdicional. É fato que em demandas muito repetitivas, todos nós temos a tendência, após uma análise preliminar da matéria, seguir uma linha padrão, porque a matéria vem se repetindo. Com isso, vai se efetivamente sentar, se debruçar sobre o tema, se discutir e vai trazer mais serenidade e segurança jurídica para o cidadão. O cidadão vai saber, em determinada questão, que se ele bater as portas judiciárias, ele vai ter direito. E também vai saber que se bater, não vai ter se a decisão for diferente daquela dos interesses que ele busca tutelar. A nova lei, ela pretende que se aprofundem os estudos, mas que após decidida uma matéria, que se pare de decidir aquele caso a caso como historicamente se defende. Não que se esqueça as particularidades de cada caso, mas naquilo que as ações forem iguais, que se sigam a padronização após um profundo debate e após uma decisão segura sobre a matéria. Tá certo, obrigada desembargador Ronei Daniele, que conversou conosco a respeito de incidente de resolução de demandas repetitivas no âmbito do Judiciário de Santa Catarina. O prazer foi meu, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.